Mãe Mãe Duas cânticas reais Oações para os teus pais Serão ouvidas no céu Mãe Teu destino estava marcado De teres que cantar o fado Linda voz que Deus te deu Filho, a mãe já está velhinha Só cantarei por gracinha Para te ver satisfeito Filho, meus filhos são devoção São a força da canção Distraída do meu peito Filho Meu lino e tu, meu feita Também és um bom artista Agradeço os teus afetos Filho Meu sonho realizado Será sempre dedicado Aos meus filhos e meus netos Mãe Mãe Que linda expressão decente Não me sairá da mente O adorno dos teus brilhos Mãe Oh mãe Com os teus dotes concretos Sei que amas os teus netos E adoras os teus filhos Mãe Mãe Todo o som da tua voz Encarnou dentro de nós Com amor tão fecundo Mãe Oh mãe Ao cantares com o teu filho Valorizas o estribilho Da melhor mãe deste mundo Mãe Deu Mãe Deu Mãe Meu Deus Meu Deus Omnipotente Deste tanta força à gente Como é grande o teu valor Teu Oh Deus Esta cantiga sem fim Foi escrita para mim Para cantar paz e amor Mãe Amém Minha